Chegamos já agora aqui na Praia do Feijão As caixas já estão ali, as frontlines, as duas frontlines já estão E a gente vai começar a tacar rock'n'roll na galera Sete dos amores Meu amigo Carla, rock'n'roll sempre É, vamos começar já já, rock'n'roll Final da praia Então, os transeúdes que estão passeando aí, estão olhando, estão curiosos Olhando os triciclos bonitos, né, parando e tal Então, caraca, que bacana, triciclo branco, triciclo vermelho, triciclo preto, triciclo azul Então, os transeúdes estão aí, pode ficar à vontade, a gente não morde Que a gente abraça, beija todo mundo Que é paz, amor, rock'n'roll sempre Paz, amor, rock'n'roll sempre Essa é a nossa vibe, nossa cervejinha geral O churrasco vai sair daqui a pouco, né, olha que bacana, um rapaz ali do parapente ali, ó Vai embora, um rotozão ligar, só não vai cair na água Então, ó Vamos lá, vamos de rock'n'roll Pra quem não me conhece, meu nome é Flávio Vieira DJ terrorista, gente, agora é locutor e DJ Na verdade, locutor eu fui a vida inteira, né A vida inteira foi a introdução durante, mas agora Primeiro locutor, segundo DJ Quem contratar o locutor? Flávio Vieira Leva o DJ de brinde Vamos lá, vamos de rock'n'roll Cadê, 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 deixa eu botar um bacana aqui pra gente Ó, tá, vou começar com um bom job It's my life Essa é a minha vulga Ah, não valeu, vou fazer de novo, peraí Terrorista DJ É isso aí, você tá na companhia do número 1 Você tá na companhia do terrorista Só tá começando o nosso evento, tamo junto Deixa aquele like aí no canal Se inscreva, apaixonado por viagens e músicas É, Valtinho aí, meu amigo, o grande Valtinho Na classe terrorista Também tem a linha na estrada, ó É, a Vanessa Grito partilhando A Vanessa Grito partilhando Eu tenho que encomendar um negócio a vocês Eu tenho que encomendar um negócio a vocês Eu tenho que encomendar Você quer fazer bordado ou alguma coisa Quer fazer uma costura Tá com prelite aí, meu irminho Quer que o senhor não pede Vinha na estrada, ó Vinha na estrada aqui O Pernandão aqui, ó O que você precisa ter aqui, ó Tem charuto aí Tem charuto Tem anéis, anéis, cordões, pulseiras Tem uma caneca de cabina Viu bacana É, o Blackburner Tem muito vento, pago Viu bacana Adorei, ó É isso aí Aquelas cervejinhas gerales aqui no bar Aqui no bar de evento Lá no Japão já tem, sei lá Lá no Japão já são guardias Epa Mas eu gostei É a ECOBIR, hein Essa aí é boa, hein Depois eu vou pegar uma ECOBIR dessa aí Essa é pra vender também? ECOBIR? Pega uma pra mim Depois a gente... Então, ó Já vou começar aqui na cachaça Ah, essa aqui é boa Também muito essa cirurgia em cabo frio É a ECOBIR É isso aí, pessoal Então, ó Vamos de rock and roll Que isso aqui importa Patrícia Apaixonado por viagem de música Deixa logo aquele like aí Que tá começando o segundo Evento de motor É... Trisciplistas Segundo encontro de ciclistas Aqui na Praia do Peixão Em Maricá Bom demais QWrom F Paul F caro F voldo que a paz Eu ralendo Fco Tchau, tchau. 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 Eu sou chamado de bobo, porque eu chego no evento e eu quero estar com todos e as boboas façam homenagem àquela pessoa que eu tenho carinho por ela. E alguns dizem assim, pô, isso aí é uma bobagem. Pode ser uma bobagem para muita gente. Para mim, não. Eu me sinto feliz quando eu homenagear alguém, porque com certeza eu serei homenageado na frente. E a irmandade é recíproca. Então, a vocês dois. A vocês três, né? Eu vou dar esses 480 quilômetros para chegar aqui para participar de um evento. Isso aqui é um eventinho. Isso aqui não é um evento de cidade, é onde você fica três dias na cidade. É um evento que vai durar aqui tipo 8 horas de evento, mas que é por chegante todo o mundo que está aqui fazendo. Então, como o meu irmão falou, essa festa de vocês, ela não aconteceria sem a presença de vocês. Então, o que eu queria, nós parabéns para vocês e a organização. A gente vai fazer alguns agradecimentos aqui. Gostaria de agradecer o Fabinho ali, que de uma forma indireta, ele colaborou muito para saber o que está acontecendo. Eu ia agradecer ao vereador da cidade aqui, João Castor, o Jorge Castor. Então, eu gostaria muito que ele estivesse presente, mas ele não está no momento. Mas fico aqui, os meus agradecimentos em nome da família clássica dos estrangeiros e em nome da família normal do outro povo. Então, a festa continua. Thunder Rock, eu vou deixar o meu amigo aqui apresentar a banda que eles é até puto da vida aqui comigo. Tchau, tchau, Jorge, tchau. Não, os caras vão passar o som. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá bom. Vamos recapitular. Na bateria, Gabriel Russell. No contrabaixo, João Rock. Na guitarra, Maico Corleone. E no vocal, Edmi, com vocês. A super banda. Quero ouvir todo mundo aí. Sander, 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 Rocha! Sander, 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 Rocha! Sander, Sander! Sander, 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 Rocha! Sander, 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 S